Ah, eu vou perguntar do Elton Não, Erika Estou em choque agora A Fernanda em Deus Ele é a mais engraçada Oi, que fofo Não gosta desse cachorro Ele é morde? Não, porque ele é feio Cachorro salsichão Gente, eu odeio pincher, odeio poodle Nossa, eu odeio poodle Uma raça Ela não veio a pinta Nossa, que pedra boa Então, acabou que foi mãe Então, sábado, dia 15 Eu fui na casa da minha amiga Débora E eu fiz um vídeo lá E é isso aí Um, dois, três E aí Deu aí pro público Oi, público A república A gente tá aqui na casa da... Débora Débora Esse é o meu nome, maluco? Esta guapa Habla português Oh, português Castelhano Castelhano? Ela é lourinha Não, mas você fala português Você não tá vendo? Você idiota Se a gente tá na Argentina Você tá falando português E depois eu que sou burra, né? Gente, a câmera tá aqui O público tá aqui Mas aqui tá no computador Twitter Você tá vendo? Você acha público que você merece uma coisa dessa? Eu vou desligar também Só porque eu tô satisfeita Então, aniversário dessa menina Não parece, mas ela tem 20 anos 15 16 É 20 O que é que eu falo? Ai, cadê a coisa do Tchamoy que eu mostro que eu ganhei de aniversário? Não Pode falar que ganhou não Sabe por quê, amiga? Porque senão... Vem pra cá Senão o público vai ficar nervoso, né? Mas por que é nervoso? Eu sou best friend, mano Ah, então foda-se, né? Aqui, ó Aí, ó Ó Tá vendo, galera? Qualidade Olha a qualidade Segura, por favor Ó a qualidade Olha que lindo Olha como tá bem feito Como tá bem pintadinho Sem ter peitinho Ela que faz, aqui Olha que criatividade É eles que fazem Eu faço Essa loira aí Aí, ó Tá com as delas Mas é claro Tem que fazer propaganda Por favor Tem telefone de contato Não, na telefone não É www.choimoi.tumblr.com Você manda ela pro Choimoi, né? Lógico que eu tô Você quer aparecer também pro Choimoi? Não, não, não Você não vai for Não Como assim não? Não, é ela lá Aniversário dela Chiu, você? O vlog é meu, hein Abre comigo, ó Please Tchau, Choimoi A gente ia falar mais o quê? Não, é A gente se rosca muito na câmera Não Na câmera Seria de cara Seria de cara Não esqueçam de fazer perguntas Porque a gente tem que fazer outro Choimoi Isso, o próximo vídeo vai ser Choimoi Bota mais, bota mais Isso aqui Vai mandando, vai comprando camiseta Choimoi Vai divulgando Compra, compra porque é de qualidade E aliás, só pra falar uma coisinha, gente As camisetas são feitas por encomenda Entendeu? Porque elas são feitas à mão Sim Então Então primeiro vocês pagam E depois a gente faz Pra gente ter o dinheiro pra comprar a camiseta Exatamente Isso Vocês escolhem desde a cola até a cor Tá ligado? É Vocês escolhem todos Os do seu jeitinho Exatamente Seu jeitão E a gente não é... É, a gente não é camoteiro não E outra, a gente tá colocando na sua cara, sabe? A cara tapa, tá ligado? Eu queria mandar um beijo Ai, obrigada Eu queria mandar um beijo pra Bels Mas eu não quero mandar um beijo pra ninguém Não, calma Eu queria mandar um beijo pra Bels Que ela é tipo, fã número 1 do Choimoi Ela sempre assiste E ela fez aniversário dia 14 14? Ela fez aniversário dia 14 Então ela é aquela cunhona É, 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 é É, 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 é É, 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 é Eu queria mandar um beijo pra Dé Que ela sempre assiste o Choimoi Sempre, sempre, ela é sempre, sempre, cacete Nossa, de quem escavou Ela sempre, e, cacete Débora, eu queria mandar um beijo pra Dé Que ela sempre assiste os, os vídeos do Choimoi E sempre assiste os vídeos do Choimoi Sempre apoia a gente E foi a primeira a ter, né Camiseta do Choimoi E eu queria mandar um beijo pro Tuco Que ele é o fã número 1 meu Pronto, só isso mesmo Ai, eu queria mandar um beijo pra Kelly Kelly Antunes Sempre assiste os vídeos É? Quem? Kelly Antunes Kelly Antunes É, Kelly Antunes Eu lembro de Antunes Ela é meu vídeo Não, eu não sei, ele sempre retweeta ela Olha isso, ela aparece no mundo Ah, eu lembro, sim É que eu não gravo nomes no mundo Pro Samuel também, que ele assiste os nossos vídeos Ele adora os vídeos Aê, Samuel Uhul É nóis Que heróis Bros before holes Bros before holes Brothers before holes Tá E obrigado pro Pequenos Detalhes da Vida Por ter divulgado o seu nome Ah, é, pode crer Mingado, lindo Muito obrigado Muito obrigado O canal dele vai estar aqui, ó Sim, um beijo também pra Manu Manu Voltou a fazer vídeos Uhul O link do canal dela vai estar aqui Tá Aí É Tá aqui No quadradinho Mas só clica depois que o vídeo acabar Senão vai sair do nosso vídeo É, porra? É Ih, real Vai estar aqui embaixo Clica aqui embaixo É, tá, clica Eu não sei que você é Ih, Clarinha Mas você é muito ignorante Eu nem sei É, não é? Não Não, não sei Se eu sou ignorante É, que é o quê? Eu sou fria da culpa Mas ela não é assim Você começa a falar Ah, o Tetei É meu jeitinho E uma megera Nossa Eu só queria falar uma coisa Aliás, vamos falar do Pink Brother Eu só queria dar um parecer Um, uma Cara, o Rodrigão é muito garro E o Cagão é um piota Gente, nunca ouvi ele caguechar? Você não assiste o Pink Brother É, não Ele fica Que medo Cara, muito burro Nossa, filho Aprenda a sabotar antes Você sabe sabotar? Pô E só eu esperava A prenda a sabotar Cubota Só para pensar O Big Brother O negócio do Big Brother Fica no morro Mas já começa a chover muito E fica no... Fica nem puro já É, tá Ah, eu não acho O trigo é muito interessante Não é bonito, gostoso Ah, do pescoço para baixo Tudo bem Você não achou ele bonito? Ai, não, foi a cara dele Tá bom, tchau, gente Eu tô decepcionada Compra camiseta Compra! Ah, se inscreve e goste Ah, a gente não fala isso Ficou muito ruim Ah, é só colocar de outro vídeo Pronto Gente, sou muito brinco Com esse óculos Brinco Tchau